Olá, tudo bem? Meu nome é Elizabeth Espinosa e eu sou doutoranda em informática na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu vou apresentar para vocês sobre o veneno de cobra e suas potências e aplicações biotecnológicas. Bem, então, o veneno de cobra normalmente é um líquido amarelo e ele vai ser um coqueteu que tem enzimas, proteínas, entre outras moléculas que vão ter certos efeitos que vão ser, por exemplo, destruir células, o que é conhecido como citotoxicidade. Também elas podem interromper os impulsos nervosos, o que é conhecido como neurotoxicidade, entre outros tipos de citotoxicidade. Bem, então, os gêneros na América do Sul que tem essas propriedades, o veneno delas, é o gênero crotalus, o gênero micrurus e o gênero hidrofis. O crotalus, aqui a gente vai encontrar as famosas cascabéis, o micrurus ascorais e hidrofis são cobras de água. Bem, as toxinas dos cascabéis vão ser, por exemplo, nós encontramos em maior proporção a crotoxina, que é praticamente o 50% da massa do veneno dela. Também vamos encontrar enzimas parecidas, o tipo tumbrina. Também vamos encontrar oxidados do tipo de aminoácidos e também crotaminas, entre outras moléculas bioáctivas. Já no gênero micrurus e hidrofis, ou seja, nas corais e nas cobras de água, nós encontramos as neurotoxinas Trifinger, porque parece que tem aqui três dedos pela estrutura de elas, e também as osteopasas tipo 1. Mas, vocês sabiam de que essas neurotoxinas têm poder ter potencial tecnológico? Pois é, há mais de 3 mil anos antes de Cristo, já no Egito e na Grécia eram conhecidas algumas propriedades terapêuticas do veneno de cobra. Atualmente, nós já conhecemos certas propriedades e temos caracterizado estas toxinas presentes, estas moléculas ativas presentes neste veneno e que nós acreditamos que podem ter um potencial bioterapêutico e biotecnológico. Então, por exemplo, aqui trouxe dois exemplos. Um deles é esta droga que está em desenvolvimento, que é conhecida como BRCTC 310-Onco, que tem como principal molécula relativa a crotoxina de crotálios dos dorizos terríficos, ou seja, cascabeus, e esta droga pode destruir células malignas, portanto, pode ajudar no caso de tumores. Aqui também temos outro exemplo, de uma enzima similar à trombina, também na mesma crotálios dos dorizos terríficos, e ela é utilizada, ou pode ser utilizada com potencial tratamento de trombose vascular. Mas todos estes dados dentro do laboratório, que são muito incomodados em vitro, têm que ser tratados com muita precaução, porque temos que fazer série de testes para saber se realmente pode ter esse potencial terapêutico. Assim que, é isso. Bem, muito obrigada pela atenção, especialmente a rede de pesquisa em toxinologia básica aplicada pela oportunidade. Obrigada.